Música 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 Salva, salva, salva o bambu, ao invés de regulado. Alva o bambu, ao invés de regulado, alva o bambu. Vamos juntos, vamos lhe explicar mais o que é mas... Abatis é saudável, faz, seu pastor da, seu pai no Cresco. E aí, como nós estamos juntos, então assim ó, eu tava vindo com o baile, e as meninas estavam todas se escondendo com o outro, né, então assim, não é, não se esconde. Olha só como ela faz, do Pará, oi, vai delícia do caralho, vai delícia do caralho, vai delícia É assim ó, vai começar a filteirinha É assim ó, vai começar a filteirinha